Olá, bem-vindo a mais um Mundo Praerciantes. Hoje nós estamos em mais um passeio de carro com o tio Casemiro e o Nando. E hoje nós estamos chegando em Schfieradowsdrui, que é uma cidade nas montanhas, uma cidade de neve. E a gente teve uma pequena confusão. O nosso GPS aqui do carro deu uma confundida no caminho. A gente foi parar na Alemanha, porque a gente está na fronteira com a Alemanha. Então a gente andou mais ou menos uma hora na direção errada pela rodovia, entrou na Alemanha. Aí meu tio falou, o que ele está fazendo na Alemanha? E aí a gente voltou por dentro da... República Tcheca? Não, daí a gente entrou na República Tcheca para pegar um atalho e vim aqui para Schfieradowsdrui. Então era só para a gente vir aqui dar um passeio pela neve e acabamos passando por três países até agora. Tchau! 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 Bom, agora a gente vai pegar esse teleférico aqui atrás para ir até o alto do morro e custou mais ou menos 40 reais por pessoa. E é claro Para subir e para descer O ticket vale Só que a gente não comprou Para esquiar também, só para subir Se você quiser esquiar Você tem que comprar outro valor Eles botam os esquios Do lado de fora do negócio Está vendo? E está todo mundo desesperado Para entrar, a gente veio em uma quinta-feira Para não pegar muita gente E mesmo assim o pessoal está Se aglomerando Aí esses buracos do lado Eles botam o esquio dentro Deixa eu ir para achar O pessoal, arrumou como é que foi? E o pessoal sobe por aqui E depois desce esquiando Ali do outro lado Dá para ver o pessoal já descendo Eu vou ficar aqui no dia Eu vou ficar aqui no dia Eu vou ficar aqui no dia Muito obrigado! Você também! Hoje está um dia maravilhoso, porque está tudo congelado, mas temos um pouco de sol e claridade. Então vai dar para filmar bastante. Está tão claro que eu quase não consigo abrir o olho. Tudo branquinho. E aqui tem várias câmeras ao vivo, que você pode assistir pela internet a qualquer dia, qualquer hora, 24 horas por dia, você pode ver como está aqui em cima, se está nevando, se está sol. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ver como está aqui nessa estação de esqui nesse momento. E em várias outras estações de esqui aqui da Polônia também tem essa possibilidade. Aqui você pode sentar para relaxar um pouquinho no sol e olhar a vista lá para baixo, que agora veio neblina, mas dá para ver até lá longe. Tchau! 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 No verão ele vai se soltar de novo É duro isso, não é fofinho, isso é um gelão duro pendurado Eu não consigo tirar ele, só se eu quebrar o galho da árvore Olha esse tatinho Você consegue ver a torre que tem ali atrás da neblina? Agora é lindo Agora é lindo Vou pegar o carro do carro, como vai chegar lá? É muito alto É melhor fazer isso quando você está com roupa de neve, enfermeada, não com calçadinhos. O que é lindo lugar. Obrigado. Obrigado. Amém. Nando, esse é ou não é uma das coisas mais bonitas que você já viu? É fantástico. Muitos tons de branco. Acho que a câmera nem vai captar de muito. É muito impressionante esse lugar. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Acho que nem você, né? Não. Acho que nem o deserto nem nada é parecido com isso. Você quase não consegue abrir o olho de tão branco que é. E com o frio ainda, o olho fica lacrimejando o tempo todo. Então, você anda assim, ó. Eu tenho um óculos escuro que eu trouxe porque eu sabia que ia ser assim, branco. Mas eu tô achando tão lindo que eu tô com dó de colocar o óculos escuro porque eu acho que eu não vou enxergar isso com toda a beleza que tem. Tá? A gente já andou, acho que, talvez uns 20 minutos aqui, meia hora, e agora a gente tá andando mais 800 metros até uma pedra que tem aqui na frente. A gente não conseguiu maiores explicações do tio, mas ele conseguiu falar pra gente que é uma pedra bonita. Então, a gente tá andando 800 metros pra ir, 800 metros pra voltar depois, pra ver uma pedra bonita. Vamos ver se a gente encontra ela. É, a gente não encontrou pedra e tá ficando cada vez mais longe e a gente quer ir pra mais um outro lugar, então a gente resolveu voltar. Então, é isso. Andamos até aqui e agora voltamos, né? Olha essa árvore deitada pelo vento e pelo peso da neve. Ela fica tipo um portal. Aí, quando descongelar, ela vai levantar de novo. Ó, meu pé aqui tá normal na trilha. Aí, se eu sair um passo, ela já afunda e um pouco mais já foi até o meio da minha perna. Eles tão vendo desenhos nas árvores. Aqui tem uma velinha. Você consegue enxergar de touca, gordinha. Talvez a gente esteja alucinando por causa do frio já. Aqui, no verão, essa estação de esqui é muito usada. Não tem neve, né, no verão. Aqui só neve é no inverno. Caso vocês não saibam, a Polônia não é fria o ano todo. Durante o verão chega a dar 40 graus. E o pessoal vem muito aqui pra andar de bicicleta e pra fazer caminhada. E essa montanha aqui chama Yejera. Montanha Yejera. E a história desse lugar vai até a pré-história. Então, tinha gente aqui na região desde a pré-história. E aqui a gente tá bem na fronteira com a República Tcheca. Então, esse lugar aqui já foi ocupado por tchecos, por alemães e por poloneses em diferentes momentos da história. Aqui é assim, a neblina, ela vem muito rápido. Tá um céu azul, mas olha a neblina chegando. Desse lado aqui já tá tudo coberto de neblina. Então, ela vem... É uma nuvem, né? Então, o vento tá assoprando e ela tá chegando e tomando. E o céu tá ficando todo branquinho. Aí, assim como ela vem, daqui a pouco ela desaparece. Agora, na volta, já pegamos uma vista mais bonita, sem nenhuma neblina. Lá debaixo, olha a nossa sombra aqui. É tipo uma da tarde. Olha uma excursão de escola chegando aqui. Que bonitinhos. Todo mundo de colete, pra não sumir na neve. O que que você tá olhando aí? Olha a bonita vista aqui, né? Vale a pena se dar um zoom. A cidade lá embaixo. Tá. O horizonte mal dá pra enxergar. É. Ele se funde com o céu. O pessoal simplesmente coloca os esquis aqui, fincado, e vai comer. Aqui é uma das entradas do restaurante. E aqui é a outra. Pra vocês verem como tem neve. Parece que a gente tá andando direto no chão, mas não. A gente tá andando em cima... A gente tá andando em cima de dois metros de neve. A gente tá andando em cima de dois metros de neve. Embaçou a câmera. Lanchinho agora com um bolinho. Chocolate quente. E daqui a gente pode ver o pessoal embarcando nos carrinhos pra descer. E agora descemos de teleférico. Temos uma cabine só para a gente. E uma vista maravilhosa. E o pessoalzinho descendo de esqui aqui do lado. Dizem que dá pra alugar o equipamento de esqui. A pessoa que falou pra gente é alemã. Então não tenho certeza se é exatamente isso. Mas ele disse que custa 70 reais. Ou 70 watts. É a mesma coisa. Pra alugar uma roupa de esqui e o equipamento pro dia. Então você sobe de teleférico. E você vai descendo de esqui aqui do lado. Tá cheio de criança descendo. Então eu imagino que essa seja uma pista bem facinha. Mas eu nunca esquiei na vida. Eu acho que eu teria medo. Chegamos no nosso restaurante. Uma cabana típica. Estilo montanhês. E aqui na entrada tem um montanhês. Convidando as pessoas. Chisquego do Obrego. Chisquego do Obrego. E olha o gelo escorrendo aqui. Tá fresquinho aqui, né? Olha só. Essas casas que tem um isolamento feito de palha. É o tronco inteiro que eles usam pra ficar bem grossa a parede. Não passar frio. E entre um tronco e outro eles enrolam palha. E depois eles queimam pra terminar o isolamento. O Nando começou com a sua sopa favorita. O grosso. Que é só macarrãozinho com aguinha de frango. Mas sem o frango. Daqui a 5 minutos eu posso colocar isso na boca. Senão se escalda a língua. Tá muito quente. Na hora. Mas é pra esquentar a sua barriga depois que tá no frio. Vai esquentar, não se preocupe. E o Nando tem um peixinho. Esse é uma truta. Também tem um peixinho. E eu tenho uma carne de porco com kluski. Que é esse inhocão com furinho no meio. E saladinha. Que é beterraba, pepino em conserva e cenourinha temperada. Smatnego. Smatnego. O Nando já nem tá mais com fome por causa da sopa dele. Agora eu só quero tirar uma sonequinha. Mas o peixinho aguarda ele. Mãe, eu quero coca. Tchau. 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 Música Música Esse foi mais um Mundo para Iniciantes na Neve Aqui na Polônia diretamente para vocês Se você gostou, deixe seu joinha Assina o canal clicando aqui na polinha Se você ainda não assinou E até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau